A vontade que eu tenho É de tirar o coração do peito Juro, eu acho que só desse jeito eu vou Te esquecer E parar de sofrer Dá vontade de gritar Que nunca mais quero te ver de novo Mas isso dói demais aqui dentro de mim Essa minha ideia de ficar um tempo longe Mentindo que eu tava feliz, não deu E você nem pra me ajudar ficando longe Pra eu te abandonar Te deixar Pra eu te apagar, nunca mais lembrar e não tirar o coração Você nunca pensou em mim, é claro que não Eu quero acordar, preciso enxergar, mas você me deixa sem noção Se você for ficar aqui para de andar na contramão Antes que eu tente outra vez e dessa vez eu ia esqueçar de tudo De uma vez, quem sabe, eu te uso e sumo Antes que eu tente outra vez e dessa vez consiga esquecer No seu lugar, eu me dava amor Essa minha ideia de ficar um tempo longe Mentindo que eu tava feliz, não deu E você nem pra me ajudar ficando longe Pra eu te abandonar Pra eu te abandonar, te deixar Pra eu te apagar, nunca mais lembrar e não tirar o coração E você nunca pensou em mim, é claro que não É só enxergar, precisa acordar, mas você me deixa sem noção Se você for ficar aqui para de andar na contramão Antes que eu tente outra vez e dessa vez eu ia esqueçar de tudo De uma vez, quem sabe, eu te uso e sumo Antes que eu tente outra vez e dessa vez consiga te esquecer Antes que eu tente outra vez e dessa vez consiga te esquecer Antes que eu tente outra vez e dessa vez consiga te esquecer No seu lugar, eu me dava amor Pra não me perder Antes que eu tente Antes que eu tente Antes que eu tente Dessa vez eu vou te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou